Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago aqui uma maquiagem para ser usada pelas pré-adolescentes na escola, né? Volta às aulas, tá tudo aí. Eu desejo boa sorte a todos, tá? Ótimas notas e que chegue no final com um bom resultado. Bom, se você quer saber como eu fiz essa mic, bem simples pra você estar com uma cara de ar de saúde, sabe? Então é só continuar assistindo esse vídeo e vim comigo! Bom, amores, já passei a base, já passei também um pó compacto, mas se vocês preferirem passar um baby cream, fica à critério de vocês que já são pré-adolescentes e tudo mais, né? Então, a base que eu usei foi a de toque de natureza, o pó compacto foi da Iris Beauty. Ah, se você tiver olheiras, você pode estar usando somente corretivo, se você só tiver isso de imperfeição e tá passando um pó compacto, claro, na área onde você passou o corretivo e pronto, tá tudo certo. Não é necessário estar usando a base, tá? Mas é só uma opção para vocês. Então vamos para as outras etapas. Como a maioria das pessoas tem escola, assim, durante a manhã, então fica com aquela cara de sono e tudo mais... É bem chato isso, eu sei bem como é. Então, você pode estar pegando uma sombra iluminadora, com o dedo mesmo, se vocês preferirem, tá? E tá iluminando o cantinho aqui. Para dar um ponto de luz e tudo mais. Depois vocês ajeitam. Pode estar usando o pincel, tá, gente? Mas eu estarei usando o dedo mesmo. Pode ser uma sombra opaca, uma sombra com brilho, mas é para dar um pontinho de luz. Pronto assim, tá bom? É só para dar aquela iluminada, dizer acordei, gente, muito bem, não tô cansada, tá? Só que não, né, gente? Só para deslaçar. Então, é usar a máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui. A primeira vez que eu estou usando para ver se eu vou testar, para contar para vocês lá no blog. Se ainda não conhece o meu blog, é só ir aqui no link abaixo, na descrição do vídeo, que vai estar o link. Tá certo, amores? Então, pode usar dos cílios, porque, aliás, a gente não está com muita coisa nos olhos, né? Lembrando que se você tiver a sobrancelha falhada, e tiver costume de preenchê-la, pode estar fazendo isso também. Mas, dependendo da sua... da sua... cor... né? Se você é clarinha, morena... melhor dizendo, nunca use lápis preto. Fora isso, use um lápis, que seja da sua tonalidade, para preencher a sobrancelha. A minha, eu... preenchei falhas, algumas falhas que ela tem, e ficou assim, tá? Vou dar até uma... uma limpadinha aqui no começo, para não ficar marcado. E vamos voltar com a máscara. Depois de feito isso, vocês podem estar passando um lápis na linha d'água, pode ser branco, beijo, ou até mesmo preto, tá? Eu vou usar um preto, mas fica a critério de vocês. Quero deixar isso bem claro. Agora vamos para usar. Bom, se vocês não tem o costume de estar usando um batom assim, sabe? Para ir para a escola, aliás, os olhos estão bem assim, né? Bem discretos, nada chamativo. Então, se você não quiser usar batom, você não usa, mas você pode estar usando um protetor labial, um gloss, um delio labial, ou até mesmo o batom. Isso fica a critério de vocês, tá? O batom que eu escolhi foi esse daqui. Ele é o da Fenza, tá? Ele tem uns brilhos dourados. E o nome dele é batom gold, né? Batom ouro. Então, lembra bem ouro. Então, eu vou usá-lo. E vamos ver como fica. Então, amores, é a primeira vez que eu uso esse batom e olhando bem, ele tem uns brilhos bem impactantes. E, o pessoal nem percebe muito com o batom, acho mais que é um gloss mesmo, um brilho. E eu não curti muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gloss que eu tenho aqui e voltar passando aqui no meio pra ver se muda algo, né? Não fica tão assim. Eu não curti muito o efeito dele. Ficou assim. Amores, lembrando que se você estiver usando uma base ela não tiver proteção, é... proteção solar, né? Usa-o antes, tá bom? Porque é sempre bom proteger a nossa pele. Então, eu passei aquele batom que eu nunca tinha usado, né? Testei junto com vocês e não curti muito a tonalidade que ficou com aqueles brilhos. Então, eu passei um gloss que foi esse daqui e já deu uma equilibrada e eu gostei, tá? Então, ficou assim. De blush eu vou usar esse daqui da Finza que ele tem uns brilhinhos com pincel chanfrado desculpa que eu vou estar usando aqui só pra dar um brilhinho não quero dar muita cor não Pronto. Então, batom, blanche, máscara de cílios, uma sombra iluminadora pra iluminar o cantinho interno dos olhos. Se você tiver a sombrancelha falhada ou não, aí fica a critério de vocês, vocês podem estar usando lápis. E... deixa eu ver o que mais. de base já falei se você quisesse uma base ou um baby clean ou se você não precisa usar se você precisa usar um corretivo pra corrigir umas olheiras você também pode estar usando ou compacto também, tá? Então é isso, amores. A maquiagem em si para você ir para a escola com a cara de art, sabe? Aquela cara assim, opa, acordei assim, linda, de poderosa é essa que eu fiz pra vocês, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo da maquiagem bem simples que eu fiz. Se você gostou, clica em gostei pra ajudar na divulgação, se ainda não é inscrito é só se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!